Pessoal vou contar uma história aqui pra vocês, eu tava lá no trabalho né, vocês estão vendo esse óculos aqui né, tá zero bala né, esse aqui é um óculos de trabalho de EPI Aí, aqui você sabe que pra trocar o óculos, ou ele tá com as pecinhas quebradas aqui, ou tá folgado aqui, ou tá arranhado aqui ó, né, aí tem um arranho assim, quebra assim, quebra, aí tá, aí meu óculos tava meio estragado né, tava assim, tipo arranhado Aí, camarada, eu falei assim, é, fulano, o meu óculos tá arranhado, tem como trocar pra mim poder enxergar melhor pra poder trabalhar Aí, o cara, ele não é nem porra nenhuma de técnico de segurança do caralho, e veio falar assim, não, o óculos ainda tá bom Cara, na hora, o que me passou pela cabeça pra falar pra ele assim, foi isso, ordinário, fila da puta, corno, serve é igual, hein Tu é algum técnico de segurança animal? Mano, mas teu, sabe, deu aquela vontade assim, de chamar ele a mão assim, bem no pé da orelha, sabe, bem no pé da orelha mesmo Pra ver o meu escorrer, fila da puta, eu vou trabalhar como, com esse negócio estragado, cara, isso aqui é perigo de trabalho, o animal Aí, né, aí o cara, falou, não, não, é, já já a gente vai lá trocar, já já Aí, né, aí nisso eu, nisso eu trabalhando, eu perguntei o óculos emprestado de um amigo Aí, como ele não tá, é, é, na hora, né, serviço, tava distante, eu tava mais perto do perigo, né Então, eu usei o óculos, eu tinha emprestado, aí Aí, ele me deu o óculos e fiquei trabalhando, aí o menino foi lá e pegou um óculos novo, né, e me deu Aí, é o seguinte, eu também gosto mais de usar, galera, esses tipos de óculos aqui, ó Esses óculos que são, ó, que tem a perninha mais dura, né Tem uns óculos aí que serve isso, que é igual a esse aqui também, que as perninhas é mole Aí fica caindo, quando, quando vai abaixar, fica caindo Bom, pelo menos pra mim ele fica caindo, né, o óculos Esse aqui tem a perninha mais dura, ó Ele não, ele não inveja fácil, já tem uns que inveja rápido, fácil, fácil, fácil a perninha Aí, é isso aí, galera, é É muito ruim a gente querer trocar uma coisa que a pessoa não é a função dela Então, a gente sabe, a gente já tem tempo que tá, que já tá trabalhando Sabe usar o IPI, sabe, sabe, sabe quando e como trocar o IPI, né Aí o cara vem da onde, aí vem da onde segurança Aí, na hora que o negócio já passa assim na cabeça da gente assim, voar, rapaziada Voar, virar um raio, né É muito ruim Se você gostou do vídeo, clique aí e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações Valeu e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau